Olá pessoal, o vídeo de hoje vai servir para demonstrar a vocês aqui um recurso que muitas vezes a gente esquece de usar e que pode nos ajudar em certos momentos. É o recurso que vai permitir a gente transferir propriedade de um objeto para outro. Vocês vão ver um somzinho aí no fundo, porque está havendo uma obra aqui perto, talvez isso atrapalhe um pouco. Eu vou usar a versão 3.0.1, mas vocês podem usar qualquer versão para me acompanharem. Vamos lá. Eu criei aqui na cena dois objetos, uma MeshCube e uma MeshMonkey. Note que quando eu seleciono o MeshMonkey, aqui na timeline eu não tenho nada, porque eu não criei animação para ele. Mas quando eu seleciono o cubo, eu criei uma mobilidade desse cubo aqui na timeline. Então se eu der o Play, vocês vão ver que eu gerei uma animação rápida desse objeto de forma simples, só para que vocês entendam o recurso. Nós vamos alternar aqui o modo de visualização para o modo Material Preview, clicando aqui em cima. A gente pode usar também a tecla Z, que permite isso. E eu tenho dois objetos, se vocês olharem, praticamente um com a cor branca e outro com a cor branca. Nós vamos mudar as cores desse objeto. Eu vou selecionar aqui o cubo e no material dele, aqui em Basic Color, eu vou deixar com uma tonalidade vermelha. Já na macaquinha, eu vou selecioná-la, veja que eu não tenho material, eu vou clicar em New para ele gerar. Eu vou usar uma tonalidade aqui para um tom, vamos deixar aqui no tom verde. Só que eu vou dar para a macaquinha um efeito metálico. E temos dois materiais distintos aqui entre os objetos. Vamos entender como é que funciona. Digamos que eu tenha feito uma animação com o objeto, mas não era o objeto que eu desejaria que fosse animado. Eu gostaria que sim, a macaquinha fosse animado. Então, se eu vier aqui, selecionar o cubo, chegar nessa janela daqui de baixo, que é o painel timeline, usar o botão direito, eu poderia tentar usar aqui o copy. Selecionaria a macaquinha. Voltaria aqui na janela de baixo, com o cursor, tentaria fazer o quê? O Pest Flipper. Repare que ele vai dar um erro, porque ele não vai aceitar essa cópia de chave desse objeto para esse. Qual seria o modo mais prático de eu fazer a troca de propriedade de um objeto para outro? Primeiramente, eu preciso selecionar o objeto onde eu quero colocar as propriedades. No caso, seria a macaquinha. E com o Shift pressionado, eu clico com o botão esquerdo no objeto que tem o material que eu quero. Agora eu uso aqui, com o cursor na área, o atalho Ctrl L, que vai abrir o link chamado Transfer Data. Para quem tem aí, versão mais antiga, vai aparecer com o Make Link, tá pessoal? Como eu quero transferir aqui a animação de um objeto para outro, eu vou buscar aqui o link Animation Data. Clico nele. Agora vocês vão ver que a macaquinha automaticamente toma posição do objeto cúbico. Se eu vier aqui na Outline, ocultar o cubo, der um Player, vocês vão ver agora sim a macaquinha fazendo a animação daquele objeto cúbico. Então eu consigo transferir essa animação de forma prática. Agora digamos que eu queira, vamos voltar aqui com o Ctrl Z, transferir o material da macaquinha para o objeto cúbico. Eu seleciono o objeto onde eu quero colocar a propriedade primeiro, Shift pressionado, clico na macaquinha que é o objeto que tem o material que eu quero. Então para poder agora transferir o material da macaquinha para o cubo, eu uso o Ctrl L e uso Link Metirius. E olha que o cubo passa a ter o mesmo material da nossa macaquinha. Digamos que eu me arrependi do material. Eu não quero que ele tenha esse material aqui na tonalidade verde. O que é que eu posso fazer para alterar agora? Eu poderia dar um Ctrl Z, mas se eu não quiser dar o Ctrl Z, eu posso vir aqui no ícone que representa os materiais. Vocês vão ver que o material que ambos estão usando aqui é o material, no caso, do mesmo tipo. Então eu seleciono apenas o cubo e aqui eu posso selecionar o material vermelho novamente, para ele voltar à condição que ele tinha. Se eu não quiser um material vermelho, eu posso adicionar um novo material aqui, clicando nessa opção chamada New Material, ele gera um material idêntico ao vermelho, porém com uma sequência diferente. E aqui eu posso alterar para uma cor amarela. Agora se vocês clicarem aqui, vocês vão ter três materiais de opção para poder mudar nos objetos. Se eu usar a animação, digamos que eu selecione a macaquinha com o Shift pressionado, selecione o objeto cúbico que tem a animação e queira utilizar o Ctrl L para transferir a animação. Dando o Player, vocês vão ver que os dois objetos têm a mesma animação. Então se eu quiser, no caso, escolher a animação do objeto cúbico, eu posso selecionar ou o cubo, ou posso selecionar também a macaquinha se eu quiser. Com algum deles selecionado, eu uso o cursor na área, veja que tem as chaves de animação aqui, eu uso a tecla X e deletro o Skiframes. Agora se eu der o Player, pessoal, olha o que é que vai acontecer. Apenas a macaquinha vai ter a animação e o objeto cúbico não. Agora vocês vão notar que a macaquinha aqui, ela tem um modificador que eu apliquei, é o subdivision. Na verdade eu adicionei, não apliquei ainda. Então se eu quiser transferir esse material de modificador aqui para esse outro, eu posso também com o Ctrl L. Então o que é que eu faço? Como eu quero que esse modificador que está aqui na macaquinha vá para esse objeto, que não tem modificador, eu seleciono primeiro o objeto onde eu quero que a propriedade venha, tecla Shift e seleciono o objeto onde eu quero que a propriedade seja transferida. Então, com o cursor na área, Ctrl L, eu uso a condição aqui, ó, Copy Modifiers. E agora, selecionando apenas o objeto aqui, vocês vão ver que ele agora já tem o modificador também. Ah, mas eu não gostaria de ter o modificador. Não tem problema, vocês vêm aqui e clicam e o objeto volta àquela condição anterior. Simples e prático, um recurso aí que pode nos ajudar em muita coisa. Espero que vocês possam experimentar e usar aí no projeto de vocês. Até o próximo tutorial.